Oi, gente, boa noite. Olá. Tudo bom? Desculpa o atraso, tivemos aqui alguns ajustes técnicos para fazer, mas a gente vai começar o segundo Clube de Leitura da Carambaia, falando do livro, hoje falando do livro Juncos ao Vento, da Grátis Adeleda. Só para lembrar, a gente faz esse Clube de Leitura na última quarta-feira de cada mês. O próximo Clube de Leitura a gente está terminando a votação, então acho que até o final aqui da live a gente vai anunciar qual vai ser o próximo livro do mês, que aí ele vai entrar na promoção como livro do mês, vai ter um desconto para quem não comprou ainda o livro poder usufruir dessa promoção. E aí depois a gente faz, para quem já tem, leia ou releia, e aí no final do mês que vem, no final de setembro, a gente vai falar desse livro. Então hoje a gente vai falar do Juncos ao Vento, da Grátis Adeleda, que também foi um dos primeiros livros da editora, saiu na primeira leva, e eu vou falar um pouquinho da Grátis Adeleda, da história dela, da relevância dela como escritora e da importância dela na Itália. E aí depois a Grátis Adeleda vai falar bastante aqui da experiência que ela teve indo ali para Sardenha, para a região onde a Grátis Adeleda viveu uma boa parte da vida dela. E aí no meio dessa conversa também vocês podem ir encaminhando aqui as questões, a gente vai respondendo, vai comentando. No último Clube de Leitura que a gente fez, quando foi o do Amens em Guerra, a gente falou, teve muita pergunta, foi bem interessante. Então vamos falar, o livro, a gente lançou esse livro em 2015, saindo na primeira leva de livros da Carambaia, e a escolha foi, nesse caso não era uma obra inédita no Brasil, o Juncos ao Vento já tinha saído antes com o nome Canissus ao Vento, eu não sei se teve, quantas edições foram, mas eu acho que são pelo menos umas duas edições desse livro em português, acho que a última era da década de 60, já era bastante, já estava bastante tempo fora de catálogo, então a gente resolveu retraduzir essa obra. E a Grátis Adeleda, a gente escolheu basicamente assim, por ser uma autora, a segunda mulher ganhou o prêmio Nobel, ela ganhou o Nobel em 1926, apesar do livro ter sido escrito, ter sido publicado, a primeira vez em folhetim, em 1913, mais ou menos, então foi bem antes, mas em 1926 ela ganha o Nobel, foi a segunda mulher, a primeira foi a Selma Lagerloff, a sueca, e foi extremamente importante, uma mulher vinda de uma região da Itália extremamente pobre, totalmente fora do centro de produção cultural italiana, ela ganhou esse prêmio extremamente importante. Se não me engano, até hoje nenhuma outra mulher italiana ganhou o Nobel. Eu acho que não, que eu me lembre, não. E aí ela teve, e ela publicou muita coisa, publicou poesia, publicou alguns contos, publicou romances, mas a principal obra dela é o Juncos ao Vento, e acho que talvez seja a obra que melhor simbolize esse trabalho da Grátis Adeleda, que eu estava nessa releitura, eu estava tentando localizar a obra do ponto de vista literário, onde ela se situaria, e é interessante ver como é uma obra que passa por uma transição pela qual o mundo vinha passando do ponto de vista literário, de você ter várias fases ali, então é um romance que tem elementos evidentemente do realismo italiano, muito claro, mas aí também já tem decadentismo, já tem algumas outras características, outros gêneros literários que foram se desenvolvendo no século XX, mas é um romance moderno, é um romance que tem elementos de várias correntes literárias, e eu acho que isso torna ele mais interessante ainda. Bom, não sei se você quer colocar um pouquinho do que é a Sardenha, até antes de a gente falar do livro, é interessante você falar um pouco de como é esse lugar onde ela viveu, porque eu acho que é muito representado na obra, é importante isso. É, é um livro 100% Sardenha, a gente lê, é totalmente ambientado nesse lugar, é a cidadezinha dela, cidade dela dentro da Sardenha, no Ouro, que eu fui visitar ano passado, por isso que o Fame passou essa bola, mas na época da Dele, ela nasceu em 1871, então é um ano depois da reunificação italiana. E a Sardenha, em relação à história da Itália, ela já é totalmente sui gêneris, porque ela foi, pela distância, que nem é tão grande, mas pelo fato de não estar no continente, é uma ilha, ela já tem essa diferença em relação ao continente, e ela teve diversas dominações, várias línguas, várias culturas, então tem desde os Nuragues, que até hoje você vê pela região, e Noro tem bastante, que é uma construção típica dessa civilização na região, antes de Cristo, fenícios, cataginenses, romanos, bizantinos, árabes, então até a questão da língua, da cultura, é muito misturada, né, eles se falam, até hoje você vê placa de rua em catalão, porque o catalão foi falar durante muito tempo, depois o castelhano, então esse processo de italianização da Sardenha, ele é bem tardio, e vem depois a unificação, então esse período que a Grazia de Leda mostra, ele reflete muito dessa mistura de culturas, né, e que é bem diferente do que se vê na Itália, até no sul da Itália, né, pensando em outros romances sobre essa época e essas regiões ali, é bem específica, né, essa cultura. É, o, você percebe isso logo de cara no livro, uma, você percebe isso no título do livro, né, Juncos ao Vento, então assim, a, você tem, a natureza é um elemento onipresente na obra, então você tem ali descrições de movimentos da natureza, uma característica assim, tentando situar a essa obra, eu acho que tem obras que eu, que eu, que relendo, elas me, me remeteu, essa, Juncos que me remeteu a elas, eu lembro, por exemplo, de A Gente Independente, do Haldor Laksnes, né, que é o islandês também, prêmio Nobel, que é um livro que se passa também de um camponês, e o livro inteiro você não tem a melhor ideia do período em que aquela história está sendo contada, pode ser tanto na Idade Média quanto no século XX, eu acho que o Juncos tem essa característica, porque as pessoas, elas vivem de uma forma muito primitiva, né, isso também no livro, se você não tiver essa contextualização do momento, pode passar por algo que aconteceu há vários séculos, que a história continua sendo mais ou menos a mesma. Não aparecem muitos elementos, por exemplo, que tragam alguma ideia de tecnologia, tirando talvez a bicicleta num determinado momento, mas é um ou outro detalhe, as pessoas ali andam a cavalo, fazem as coisas do mesmo jeito há séculos, então... Tem uma coisa que eu vi lá no museu da casa dela, enfim, tem uma frase ali de um texto dela em 1901, que ela, falando sobre Noro, ela diz, a região é de uma primitividade mais que medieval, e é bem isso, né, e ela, bom, ela até usa o termo servo, né, mostra uma estrutura feudal mesmo. Então, você tem nessa, acho que, você tem nessa obra, pegando assim, só para relembrar, para quem já leu há algum tempo, para quem ainda não leu o livro, mas está interessado na nossa conversa, você tem ali um personagem, a trama se passa em torno da família pintor, né, que são, contando logo no início a história do Zema, né, que é um proprietário, né, o Dom Zema, que é um proprietário de terras, que teve bastante dinheiro, teve poder, e ele vai perdendo tudo isso em maus negócios, ele acaba morto, você não sabe no início do livro como é que ele morre, você sabe que ele morreu, dizem que foi de desgosto porque uma das quatro filhas fugiu, e foi morar com outro homem, numa região mais desenvolvida, porque ela não fala para o seu amigo, né, tive Tavec, que ela vai, né, próxima a Roma, e ela vai, então ele morre de desgosto porque foi atrás da filha e não conseguiu encontrar essa filha, e aí sobram as três, as três mulheres que são as proprietárias do sítio, que foi a única coisa que sobrou, e o personagem central da história é o Efix, que é o servo delas, né, ele é considerado um muito certo, na verdade é um empregado, e que ele continua trabalhando para a família, continua meio que cuidando dessas mulheres, e você vê a vida dessas pessoas se deteriorando, todo romance é permeado por uma extrema pobreza, né, de não só da família, mas de toda a região, e de pessoas muito simples, até que chega uma carta que é a vinda do Jacinto, que é o filho da Lia, né, que é a moça que fugiu no começo da história, que morreu, morreu tanto ela quanto o marido, e o Jacinto, que é o sobrinho dessas três mulheres, vai à cidade. Então, isso é aquela expectativa sobre a chegada desse rapaz, algumas pessoas achando algo animadas para essa chegada, né, o próprio Efix está animado, porque acho que esse rapaz vai trazer algum progresso econômico, cultural, para aquela região tão esquecida, tão isolada, e algumas pessoas mais céticas em relação à chegada do Jacinto. O Jacinto chega, evidentemente o Jacinto é um sujeito, vamos dizer, chega a ser exatamente um pilantra, mas é um cara ingênuo, é um cara enrolado, e acaba colocando a família mais naquela ideia de uma desgraça, né, que é uma frase do livro que eu acho que diz muito, que eu peguei, que é da página 161, que tem uma senhora bastante velha que ela está morrendo, está bem doente, e o Efix fala para ela assim, é preciso ter paciência, nascemos para sofrer. Então, a história é sempre, é muito sofrimento, a família sofre, a família perde dinheiro, a família perde terras, a família entra em dívidas, e você vê que, na verdade, aquilo é um cenário que, basicamente, todos passam por aquilo naquele... Era uma época que a sartenha estava extremamente pauperizada mesmo, né? E você percebe também algumas figuras que não aparecem, tirando um dos tios ali, que é um sujeito que tem dinheiro, não chega a ser uma coisa fenomenal, mas é um cara que tem bastante dinheiro perto daquelas pessoas, mas quando se fala do dinheiro, se fala dos grandes... de pessoas ligadas ao clero, os grandes senhores de terra, a realeza, essas pessoas sentem muito dinheiro, e, curiosamente, elas não são vistas com ódio ou com uma sensação de injustiça, mas com uma admiração, né? Então, você percebe essa admiração por essas figuras que são muito endinheiradas. E acho que ainda é um pouco o resquício dessa coisa da... Sim, sim. É, e a história inteira do... É a história do Éfix mesmo, ele vive essa vida de servidão sem precisar, na verdade. Ele não é escravo das mulheres, mas ele... Depois da morte... Depois você entende por que ele serve aquelas mulheres. Há um sentimento de culpa enorme, porque, no fim das contas, quem matou o Don Zema foi o próprio Éfix, na tentativa de proteger a Alia que estava fugindo ali da região. E eu acho que tem um fundo também que é muito forte em toda a história, que é uma coisa muito... uma superstição muito forte, né? Todas as lendas da região carregadas. E eu acho que tem uma questão de... dele se sentir com esse dever, né? Sim, sim, sim. Achar que esse é o correto... A Carolina fez um comentário interessante agora. Ela constrói seus personagens sem qualquer julgamento moral. Deixa para o leitor. Sim, sim, sem dúvida. Há um... A gente pode voltar nisso, mas é interessante falar também... Você estava... A gente falou da presença da natureza, né? Que está o tempo todo. Então, você... Os juncos, principalmente, mas você tem várias descrições. Não se chama de ser descrições alongadas, mas você percebe que aquilo... Ela está sempre pontuando o texto, né? Alguma descrição do terreno, do vento, da flora. A natureza é muito evidente. Mas também tem uma questão importante das crenças, né? Que é uma região de crenças absolutas. Apesar de cristã, né? Que seria o eixo central, mas... Duendes. A ideia de que... Ah, não vou deixar minha casa sem ninguém porque pode entrar um duende. Você vê essas frases o tempo todo. Feitiços. Então, a ideia de feiticeiros, fantasmas. Simpatias são feitas a todo momento. Então, é um sincretismo ali... Religioso muito forte, né? Isso quer dizer que também é fruto dessa história toda, dessa lenha que... Diversos povos... Diversos povos... Diversas crenças... O cristianismo lá chegou bem depois, né? Sim, sim. Então, isso também é uma outra coisa que você percebe o tempo todo. Ao mesmo tempo que você tem lá algumas frases em que tem uma, sei lá, uma citação... Alguém fala uma citação da Bíblia, ou existe uma festa em torno da igreja, coisa da religião, do catolicismo. Mas vários outros elementos que não tem absolutamente nada a ver com o catolicismo e são presentes na vida das pessoas. E elas... Não é que elas acreditam em uma coisa ou em outra coisa. Elas acreditam em absolutamente tudo, né? Então, isso é bastante curioso e chega até a ser a parte, vamos dizer, um pouco mais divertida da história. Tem algumas frases muito boas que envolvem a questão da religião. Então, um outro ponto importante, apesar dessa riqueza de influências, O que você percebe na obra o tempo todo é o completo isolamento daquele vilarejo, né? No Ouro, que você falou, é uma cidade minúscula. Ali na história parece que você está indo para o grande centro cosmopolita da civilização ocidental, né? Quando eles falam de No Ouro. Na época do romance, No Ouro tinha 7 mil habitantes. Então... Só para dar uma ideia. Então, assim, No Ouro é visto como algo muito moderno, muito distante de tudo aquilo que eles... Da vida que eles têm, né? Algo completamente diferente, que está em outro tempo, em outra fase. Eles estão falando de No Ouro. Então, você imagina o que é o resto do mundo, mesmo da Europa. Então, que praticamente não é citado. Nem me lembro se eles falam de alguma outra região fora dali, né? Não existe. É algo que é... É o isolamento absoluto. E tem... E aí tem esses elementos que você percebe em várias obras desse período, na Europa especialmente, né? Que são os elementos do decadentismo, né? Das famílias que foram ricas em outros momentos, entrando num período de pobreza, um período de privações, etc. Então, isso você vê em romances que se passam desde romances em Paris até romances na Itália rural, né? Na Itália insular, né? E outra coisa que também tem ali algum elemento no livro, que você começa a perceber que é uma influência muito importante desse período, são alguma coisa do existencialismo, né? Que acho que depois, principalmente na Itália, o... Naquele período mesmo, o Danuzio, eu acho que era o principal autor desse... De linha decadentista e a Deledé contemporânea do Danuzio é um pouco mais nova, né? Danuzio, mas é mais ou menos no mesmo período. Ele já era um cara bastante relevante. E ela foi uma... Ela chega ali, acho que ela foi uma grande leitora, né? Apesar de tudo conspirar contra... É, ela tem uma história familiar, tem uma frase boa dela também, que ela fala que ela é uma família um pouco camponesa, um pouco burguesa. Eu acho que é muito isso, essa situação econômica. O pai dela, que tinha lá um emprego e tal, ele... Aliás, acho que ele era profissional liberal, mas ele escrevia poesia e montou uma tipografia. Então, ele publicava alguns livros e tal. Então, ela sempre comentou isso sobre essa presença importante do pai dela e do acesso aos livros. E ela foi estudar, estudou até a quarta série. Até no prefácio, a Maria Teresa Rigoni conta um pouco dessa história, que ela, com 11 anos, 11, 12, ficou repetindo a quarta série, era o quarto ano do ensino básico ali, porque não tinha mais, e sobretudo para mulheres, não tinha mais classes em Noro naquela época, então ela não tinha para onde ir e continuou estudando. E aí ela foi educada em casa, parece que era um amigo do pai, meio parente, mas ela estudou latim, francês e italiano. Então, ela tinha uma base de formação e sempre foi uma leitora muito ávida. Ela fazia de tudo para conseguir os livros, eu acho que devia contar um pouco com o apoio do pai para isso. Mas depois que ela começou a escrever, ela foi muito mal vista. Sim, sim, primeira coisa. Na família, ela não teve menor aceitação, não era isso que se fazia. E até, seguindo um pouco na tua linha de situar um pouco o romance, eu acho que o componente de mostrar uma situação patriarcal, decadentista, ele é muito forte nesse romance. e foi bem, acho que até teve uma recuperação da obra da Grazia de Leda, os estudos mais recentes, eles mostram muito isso. Ela tem uma história pessoal que já é muito avançada, digamos, para a época. Nesse romance, ela coloca, são as irmãs Pintor que seguram a casa ali. Ela está sempre mostrando as mulheres fortes, denunciando uma sociedade em que elas não têm espaço. Eu fiz algumas anotações, até porque, quando se fala dessas autoras que foram, vamos dizer, quase umas desbravadoras nesse ambiente cultural, extremamente masculino e foram as primeiras mulheres a terem um grande reconhecimento internacional e tal. Há uma expectativa, às vezes, do leitor de que vai ler algo extremamente moderno, moderno para os padrões de hoje. Não, não. E não é. Sem anacronismo. Claro, claro. Foi lançando em 1913, quando ela escreveu isso. Porque é isso, ela não conseguiu estudar, porque era menina, ela não teve o menor apoio da família para conseguir escrever e meio que o casamento para ela, ela casou com 29 anos, o que na época era a solterona. E o casamento foi o jeito dela conseguir sair. Ela tem textos e cartas dela que o grande sonho dela, desde os 14 anos, era viver da escrita e sair de lá, ir para o continente. E é o que ela efetivamente consegue, ela casa, acho que em 1900, ela tinha 29 anos, o marido é transferido, ele é um funcionário público, ele é transferido, eles vão morar em Roma, ela morou só há quatro anos com eles, se não me engano, em Noro, e aí, lá, de fato, ela conseguiu viver da escrita. Ela traduzia também, né? Ela traduziu, ela traduziu Eugénie Grandet do Balzac, tem bastante correspondência dela em francês, ela escrevia bem. A Carol está dizendo que um dos melhores prefácios que já li. Bacana. Eu acho que ela contextualizou bem a obra da Deleida e até um pouco dessa história da Sardenha, que eu acho que é muito difícil de dissociar também da obra. Só queria voltar um pouquinho a essa questão da presença da mulher, né? Apesar do F, que seu personagem, toda a história vai, o acompanha, né? Esse servo, ele... A presença das mulheres, das três irmãs que sobram, né? A Noemi, a Ruth, a Esther, né? A Lia foi a que morreu. E a Noemi é meio que a matriarca da história, a mais cética, a mais brava, a que fala um pouco em nome das outras irmãs. Depois a Ruth, ela morre na história, aí fica só a Esther e a Noemi. E tem uma... Acho que muito mais, por exemplo, do que um... Não há na história uma demonstração de uma emancipação feminina, mas há muito uma demonstração da opressão que a mulher sofria nessa sociedade. Então, acho que o trabalho da Adelê, o trabalho do texto dela, é muito mais para mostrar a situação. Então, assim, a mulher, ela é vista como aquela que deve ser cuidada, o FX tem aquela preocupação em cuidar. O que vai ser das patroas se ele não estiver presente? Então, ele carrega isso para a vida inteira, de cuidar. Ele fala que, quando morreu o antigo patrão, ele falou que ficaria mais um ano trabalhando com elas e já tinham se passado 20 anos da morte. Ele continuava trabalhando com elas. Então, que as mulheres eram dependentes, que elas precisavam ser cuidadas, que era importante arrumar um marido, o pai delas, o Zema ali era extremamente rigoroso com as filhas. Então, era uma sociedade de um machismo brutal e é isso que ela denuncia na obra. Ela mostra o que acontece nessa sociedade. Que, evidentemente, estamos falando ali de uma região muito, como já dissemos, isolada, arcaica e tal, mas que essa opressão à mulher existia em vários outros lugares, principalmente na Itália. O que eu acho muito impressionante é ela ter essa consciência, nascendo nesse lugar e vivendo tudo isso, ela consegue mostrar isso. O Danilo está comentando como essa metáfora dos personagens com a natureza, acho que até um dos comentários que quando ela ganha o Nobel, eles fazem aquela justificativa, era uma dessas... Eles ressaltavam muito isso na obra. E se tinha perguntado antes sobre o outro livro, que eu nem sabia que a Amoinhas vai lançar, Cidade dos Ventos, é outro. Agora eu não lembro o ano que ela escreveu. 31? É, posterior ao Nobel. E quando eu fui para lá, eu estava muito cansado. Você lê esse livro inteiro ouvindo praticamente o vento, né? A coisa dos juncos, a fragilidade e tal. Tem toda uma leitura, mas eu acho que essa coisa do vento ela é muito forte, né? E eu fui para lá meio com essa ideia de que ia ter muito vento. E tem. Eu fiquei horas tentando filmar uns juncos ao vento e tal, porque eu queria, sei lá, fazer graça. E fiquei, parei o carro dirigindo naquelas estradinhas, para, filma o junco, daí passava uma buzina, para, filma de novo e tal. Filmei. Aí, sei lá, cheguei aqui, fui para a praia, era exatamente o mesmo junco. Então nem me usamos, não postamos, porque realmente o junco é o junco mesmo, tá? É esse junco que a gente imagina e venta igual. Fora isso... É, mas acho que tem também essa coisa de uma... de algo muito resistente também, né? Acho que tem essa metáfora da planta que está ali, estacionada, o movimento, ele vai para lá e para cá, dependendo da circunstância, verga, mas não quebra. É isso aí, já foi, a gente já teve zilhões de releituras desse tipo de frase. E eu acho que é interessante também, eu queria colocar aqui algumas curiosidades, teve um filme que foi feito em 58, usando o livro como base, e uma outra coisa interessante, uma história interessante, quem traduziu a De Leda pela primeira vez para o inglês foi o G.A. Lawrence, do Mulheres Apaixonadas, o amante de Lady Shackley. Ele tem um livro, inclusive ele tem um livro de viagens, que ele, quando foi para Sardenha, ele foi para várias regiões da Itália, ele era um grande apaixonado pela cultura italiana, pela literatura italiana, e ele ficou muito impressionado com a De Leda, e começou a traduzi-la para o inglês. Carol, eu recomendo muito ir para a Noro. Eu fui, você vê, desde que a gente editou esse livro, eu fiquei com essa vontade, e aí fui com a minha mãe, uma viagem incrível. Recomendo. Um outro ponto que eu queria salientar e mais de estilo da De Leda é um livro, a gente fala muito dessas descrições, e quando a gente compara, por exemplo, com autores de vários lugares desse mesmo período, às vezes são descrições extremamente longas, extremamente arrastadas, tem muita gente que nem gosta de autores que trabalham com realismo pelo fato de terem essas descrições muito longas, e eu acho que o texto da De Leda, nesse caso, ele é extremamente moderno para o período. É um texto de frases curtas, é um texto, parágrafos curtos, é tudo muito breve, é tudo muito seco, eu acho que tem, existe uma correspondência entre o estilo do texto, e os personagens que ali estão, como a gente vê depois, se lá se fala, pensa no caso óbvio do Vidas Secas, do Graciliano, pensando no Pedro Páramo, do Planalto e Chamas, do Juan Rulfo, tem esses textos que vão de acordo com aquilo que eles estão descrevendo, e acho que a De Leda tem muito isso também. Não há um vocabulário extremamente rebuscado, ela busca algo muito direto, muito simples, frases, quase tudo no presente, não tem uma... Até tem, no começo tinha críticas a ela, e tem uma história que, os primeiros textos que ela mandou para ser publicado em revista de moda, que era o que ela recebia, e para onde tentava publicar, que ela escrevia meio mal o italiano. Ela teve essa educação que foi precária e tal, e acho que muito o que dá graça do texto, e que obviamente parece trabalhado, mas ela faz essa costura entre o falar sardo, os ditos, as expressões típicas, com o italiano. É que é algo que muitas vezes com esse tipo de livro a gente perde muito disso na tradução. Na edição a gente manteve ali algumas frases, alguns ditos populares, algumas coisas. Mas esse é um livro que no original italiano ele vem com glossário. É, então são livros que tem... Tem muita tradução, no próprio italiano a tradução do sardo, então... Mas esse é um problema da Itália, até hoje, por exemplo, quando passa um filme napolítano no norte da Itália, tem que ir legendado, porque acaba sendo sempre um problema as traduções do italiano, por causa disso a gente acaba perdendo uma outra coisa, porque esses elementos do original, dos dialetos, dos falares locais, isso é sempre utilizado. Até essa certa revitalização, esse aumento recente do interesse da crítica pela obra da De Leda, ele também tem a ver com isso, que é uma revalorização do sardo, de um resgate desse idioma, que ela realmente registrava muito nos livros. E o pessoal está comentando sobre Noro ser um personagem. Tem uma coisa que eu acho bastante curiosa, assim, que o pessoal de Noro, meio que até hoje se sente isso, tem uma relação meio de amor e ódio, pela Graça de Leda, porque ela é a grande filha ilustre, a cidade tem essa coisa dela, da personagem, a cidade tem várias, acho que eu pus uma das fotos aí, que em vários cantos da cidade tem poesias na parede, tem uma coisa literária forte. Agora, ela era a pessoa que expõe, que mostrava esse arcaísmo todo, no momento, na virada do século, ela estava ali mostrando o servo e todo o funcionamento ali de sociedade baseado em crenças, em ditos, em medo do duende chegar em casa e tal, então, ela realmente não era muito apreciada ali pelos contemporâneos e aí também tinha uma frase ótima dela, ótima, enfim, falando sobre Noro, eu falo sobre o povo dela, um povo inteligente e frugal que trabalha e vive o ano todo de pão de cevada, que acredita em Deus e odeia o próximo por qualquer mínima ofensa. Então, dá para entender por que ela era, enfim, estava lá em Roma, dá para entender até lendo o romance o que significava alguém ir para Roma e escrever sobre a Sardenha e soltar esse, isso foi um artigo que ela publicou numa revista sobre tradições sardas, então, ela, existe muito essa, essa relação de amor e ódio com ela. O Danilo aqui está perguntando se a história das irmãs, da Ruth Noemi e Esther, tem algo relacionado à história bíblica, porque a história bíblica narra um amor leal entre Ruth e Noemi. O romance tem elementos, por exemplo, acho que tem, tem vários elementos bíblicos, tem passagens bíblicas que às vezes até ela mesma cita no texto e que tem a ver com algumas das experiências do Ethics, que acaba sendo esse, vamos dizer, o viajante da história, aquele que se movimenta no meio de toda aquela imobilidade, e tem também elementos da própria Odisseia, do Ethics, que vai e volta, só que para reencontrar, no caso, as irmãs, que são a grande razão da existência dele, mas o que ele encontra nessa Odisseia é uma Odisseia quase uma Odisseia pobre, uma Odisseia da maior pobreza, a Odisseia é que ele vai se deparar, ele vai se relacionar com aquilo que há de mais desprestigiado, desvalorizado naquela sociedade, ele vai se relacionar com mendigos, ele vai se relacionar com alguns malandros, ele vai encontrar pessoas que, de alguma forma, estão tentando sobreviver ali naquela pobreza absoluta, então é uma Odisseia meio que essa pequena Odisseia pela Sardenha, pela qual o Ethics passa e ele volta depois numa tentativa não de se regenerar, mas foi um processo de expiação pelo qual ele passou nessa mini Odisseia pela Sardenha. Uma coisa que você comentou dos pequenos bandidos e tal, que a Deleida mostra muito isso, porque Noro, até por estar não está exatamente no litoral, está na montanha, quando eu digo Noro, obviamente engloba toda essa região em volta. ele também dentro da própria Sardenha, que já tinha um distanciamento em relação ao continente, era mais ainda pelo fato de estar no interior, e tem uma coisa que ela recebia muito o bandido, porque é isso, os caras fugiam, se embrenhavam, onde é que você vai se esprender? só vai para lá. Então, tem uma história também de um convívio grande com bandidos, e esse foi também outro dos pontos que ela foi criticada pelos locais de meio que expor isso, enfim, tudo que ela acabava, segundo a população local, os contemporâneos na época, mostrando os sardos como um povo atrasado, arcaico, ainda tinha esse ingrediente. E tem uma outra figura interessante, a Carol está perguntando aqui, o catolicismo está muito presente, sim, a religião oficial é imposta, sim, é aquilo que a gente comentou, não há, eles vão simplesmente absorvendo, incorporando tudo que aparece, que dê alguma explicação, por mais estapafúrdia que seja, para o que acontece na vida das pessoas, então, logo de cara você tem ali, é uma fala logo no começo que eu falo, ah, não posso deixar minha casa sozinha porque vai entrar um duende, então, isso é presente. Uma outra coisa interessante também é a gente ver, eu lembro que a primeira vez que eu li isso ficou mais marcado para mim, agora, nessa segunda leitura nem tanto, que era a figura do Jacinto, que é o sobrinho que vai chegar, que é aquela coisa também que na literatura existe com frequência daquele personagem que não existe ali e está por vir, em que muitos autores posteriores a Deleda nunca chegam, isso nunca acontece, mas aí o Jacinto chega, eu tive a experiência, na primeira leitura a minha experiência foi de que o Jacinto demorou muito para chegar, e agora lendo para a segunda leitura eu falei, nossa, ele chegou rápido, não demorou tanto, assim, mas aquela ideia de que ele vai ser uma espécie de salvação para aquela derrocada da família e outros que são mais cétimos, que não acreditam nessas novidades, etc, e quando ele chega realmente ele acaba criando mais problema do que solução, coloca dívida, coloca o pouco que a família tinha ali em dívidas, só que depois ele tem uma passagem muito lateral na história, ele aparece em alguns momentos, mas ele não tem essa centralidade que no início da obra você fica imaginando que ele vai bater. E o Éfix que aparentemente ele tem no início fala dele, mas é algo que ele compõe ali junto com a família, evidentemente com parte da família, o centro da história a partir de um determinado momento ele é o protagonista, não exatamente o protagonista, mas é como se tivesse uma câmera atrás dele o tempo todo, tudo se desenrola em torno dele. E até um final que evidentemente é esperado pelo que você vai vendo e que eu achei curioso porque o livro inteiro tem essa o livro é uma tragédia evidentemente o tempo todo são tragédias que acontecem mas ele tem um final agridoce, ele não é assim você tem um desfecho que nem tudo há um não digo que há uma esperança mas não é um final que todo mundo se dá mal, é um final que até tem ali alguns elementos de alegria de felicidade que você não espera em momento algum você vai esperando que a coisa só piore e eu acho que para o FX só piore mas no final ele está ele morre de uma forma vamos dizer não com uma redenção mas de alguma maneira satisfeito com o que acabou acontecendo das duas que sobraram conseguirem ter uma vida pelo menos uma expectativa de uma vida melhor dali para frente a própria vida da Deleda ela teve trocentas tragédias também o pai morreu cedo e a família perdeu muito dinheiro tem vários elementos autobiográficos aqui e eu acho que é legal falar um pouco sobre a trajetória dela porque ela estava comentando que ela casou foi para Roma e aí quando ela logo começa a fazer sucesso o nome dela aparecer no cenário italiano o marido dela para de trabalhar e vira uma espécie de deixa o trabalho lá dele na secretaria como funcionário público e passa a ser uma espécie de agente literário dela e isso tem um texto curioso do Pirandello que chama O Marido e dizem que é inspirado nessa história dela que é bem o caso porque daí pensando 1900 e pouco ela não chega a se separar oficialmente obviamente porque era muito mais complicado mas ela em Roma começa a morar separado do marido até na casa dela umas fotos que eu coloquei tem a reprodução desse apartamento dela em Roma que em tese era um escritório para ela trabalhar mas ela morava meio sozinha e aí ela tinha os filhos parece que ficava não sendo cuidados por outra pessoa ela realmente investiu na carreira literária e ela e aí ela se enfim foi próxima do Pirandello ela teve toda essa movimentação e bom ganhou o prêmio Nobel né então tem o Vitória Emanuele foi mandou um telegrama para ela ela começou a se corresponder com grandes escritores até a Selma Lagerloff que era a primeira mulher reconhecendo o prêmio então ela teve uma vida muito ligada aos literatos sim ela circulou no e esse texto do Pirandello é interessante porque ele vai colocando o marido como uma figura secundária e que isso enfim dá para imaginar o que que o que que significava o Danilo aqui colocou que ele percebeu que em cada capítulo a história vai se desprendendo e diz que até mesmo a edição as palavras capítulo 1 2 as letras vão sendo jogadas ao vento separando achei esse detalhe sensacional e a narração vai seguindo esse detalhe na verdade a gente pode até falar um pouco da edição que era uma edição polêmica foi muito criticada por alguns outras pessoas gostaram e basicamente assim a principal crítica é da fragilidade do livro que ele tem que realmente é um papel muito fino mas a ideia do livro era tentar reproduzir materialmente essa descrição dos juncos então é algo que se despedaça é algo que verga é algo que dobra mas se mantém firme na sua função eu acho que toda essa ideia de fragilidade da trama eu gosto muito desse projeto gráfico porque eu acho que ele realmente é uma interpretação dessa história é frágil desde o começo a gente sabia é branco vai sujar a sobrecapa é um papel mais fino ainda é difícil de chegar nele porque vai rasgar e é um livro a gente faz muito livro de capa dura e esse é um livro totalmente mole eu estou aqui o tempo inteiro vivendo assim nele e tem essa ideia as palavras nos capítulos se você for folheando assim ela vai se desprendendo mesmo foi foi uma ideia muito eu acho muito feliz do Estúdio Campo que fez o projeto e essa trama né desse encaixe da sobrecapa e esse esse grafismo que tem aqui na capa ele ele reproduz um artesanato sardo porque tem é muito forte isso também ela te coloca muito pra ver esse essas tramas essa tradição toda sarda enfim mas é um projeto que teve muita reclamação por isso mesmo por ser muito frágil acho que até é interessante o clube de leitura pra nós tá sendo uma experiência importante porque pela primeira vez nós estamos lendo os livros na edição final porque a gente lê às vezes ou no original ou lê a tradução ou são as revisões lê no computador lê no Kindle então a gente não consegue a gente nunca tem ou lê uma edição antiga que já saiu daquela obra em português mesmo então a gente acaba não tendo contato a gente vê ah o livro ficou assim ficou bom não ficou bom por algum motivo a gente faz uma análise da materialidade da obra mas a gente não consegue agora pela primeira vez assim eu tô pegando os livros que foram publicados lá atrás em papel prontos como se fosse um leitor que compra esse livro na livraria e aí eu leio e vejo e aí eu começo também a fazer as coisas puxa isso aqui ficou bom isso aqui não ficou bom mas é interessante pela primeira vez ler e eu achei que assim apesar disso o exemplar tá malhado e eu achei ele confortável pra ler achei que ele tem uma flexibilidade gostosa pra ler mas tem esse lado que ele destrói Danilo eu não troco esse livro por nenhum de capa dura é tem muita gente que prefere esse tipo de livro tem eu sou eu sou extremamente chato com o livro eu tenho tem gente que dobra o livro eu tenho me dá faniquito quando eu vejo a pessoa fazendo isso eu gosto de ler assim é não por exemplo ela fazendo isso da aflição então eu proíbo sei lá eu proíbo minha namorada de quando ela pega o livro dela riscar fazer qualquer coisa só eu posso fazer isso nos meus mas eu sou chato mas eu acho que esse livro ele tem um conforto de leitura interessante tem a questão que muita gente associa que eu acho que é legal também falar dessa edição do papel branco apesar que esse eu não achei que me eu normalmente não gosto prefiro livros com papel mais amarelado mas esse não me incomodou muito não é isso era também um ponto de partida do projeto o pessoal fala ah sulfite o papel mais vagabundo não é às vezes você paga caro para ter esse papel mas a ideia era ser uma coisa simples preto e branca muito mostrando essa secura essa enfim muito do clima do livro eu gosto como projeto mas a gente obviamente entende cada um tem essas manias na hora de ler eu acho que o bacana de ter vários projetos cada livro ser um projeto é estimular esse tipo de leitura de sensação que o leitor tem sim entre nós também tem livros que a gente prefere que a gente acha que a edição ficou perfeita do jeito que a gente queria outros que tem tanto isso é normal vai do gosto pessoal a gente está aqui terminando a a a a conversa a gente vai responder mais umas perguntas mas eu queria só avisar que são os últimos minutos para votar no no livro do próximo mês o livro de setembro que a gente vai fazer a leitura e discutir na última quarta-feira de setembro aproveitem para votar votem acho que aí não tem muito é o tipo de votação que a gente vai falar poxa votei bem votei mal vote o que você acha mais quiser discutir tá aqui os livros que a gente tem são dia do gafanhoto memórias de empregado memórias de empregado e pequeno mundo antigo são mais dois italianos na história e um norte-americano bom a Carol colocou aqui também que o livro é um dramalhão sim é uma tragédia não precisa ser um dramalhão é uma tragédia mas é um dramalhão muito bem escrito poxa tem dramalhões que são o Dickens viveu de escrever os dramalhões e escreveu muito bem da primeira vez que li foquei na trama da família pintor nessa releitura já tive essa impressão como o Fabiano o Effix é o fio condutor da história sim e sua redenção afinal está sendo narrada é a saga do Effix acho que é o Effix ou Ifix eu nunca sei exatamente qual é a pronúncia a primeira vez que eu bati o olho foi nossa lembrei de Asterix evidentemente mas é um nome comum esse X no final é comum na Cerdão e aí a Carol também comenta que ela acha que o final é um final feliz é feliz assim dentro do que se esperava ele alcança paz é um romance histórico é achei que você foi foi simpática assim esse final não que eu não eu gosto de finais infelizes mas ele eu achei que ele dentro do que da minha expectativa o final foi muito mais feliz do que eu esperava e o Danilo está perguntando falando em mulher escritoras Karimboi na Carambaia é isso mesmo produção passa a felicidade débito no crédito é verdade Karimboi está saindo saiu no Estadão nessa semana anota é já está aí na fase final já está na gráfica então será um dos nossos próximos lançamentos para quem não sabe vale falar a Karimboi é uma escritora sueca que ela escreveu esse livro em 22 quando foi vai falar 26 eu não lembro exatamente 26 a Deleida ganhou é eu não lembro exatamente década de 20 eu não lembro exatamente o ano e ela ela é uma autora que foi precedeu Huxley Orwell e vários outros escritores que escreveram romances extremamente importantes do século XX sobre distopias eu sei que distopia é um tema que voltou não sei se algum dia ele saiu de moda mas ultimamente até com séries televisivas muita coisa falando de distopias talvez sejam algo um pouco coisas que a gente está vivendo no mundo é sim talvez a própria realidade seja distópica mas o fato é que é um livro de uma distopia e tal e é bem interessante é absolutamente inesperado você encontrar esse tipo de romance é daquelas alegrias quando a gente lê e fala nossa que livro bom que livro interessante e a Carimbóia é uma autora muito pouco conhecida no Brasil na Suécia ela tem bastante relevância mas é que ela é pouquíssimo conhecida não sei se já saiu alguma coisa dela em português no Brasil você tem a edição portuguesa da Antígona que é uma edição bacana e agora a gente está saindo com ela também tinha mais uma pergunta que você tinha colocado pode falar do do Gulag do Gulag falando em lançamentos futuros a gente até o fim do ano deve lançar o vai lançar vai lançar o Arquipelago Gulag a gente já está com a tradução inteira estamos trabalhando na edição é um livro grande um pouco de paciência é um livro enorme é um livro enorme então diagramado a gente acho que vai chegar às 700 e poucas páginas então ontem a gente iniciou a pré-venda porque é um livro que a gente está tendo muita procura então para a gente até para ir sentindo teve muita durante um ano e meio mais ou menos que a gente está trabalhando nesse livro muita gente perguntando que até virou uma brincadeira no Facebook acho que no Instagram alguém comentou até que enfim publicaram porque agora as pessoas não vão ficar perguntando o Gulag cada vez que a gente coloca alguma informação sobre qualquer outro livro e que no fundo era uma brincadeira nossa sempre que a gente publicava alguma coisa que saia alguma coisa na internet de algum livro lançamento a gente falava quer ver que a primeira pergunta vai falar e o Gulag quando sai então muita gente pediu então a gente resolveu antecipar nesse caso a pré-venda porque aí dá vazão a gente vai conseguir atender mais rapidamente não vai ficar tudo concentrado num período de vendas a gente vai conseguir vender com calma se preparar também fazer o atendimento às livrarias tudo isso então por isso que a gente antecipou essa obra que vai ser o nosso último lançamento desse ano e eu prometo que eu vou contando como é que está a produção dele sim a gente vai dando informações tem algumas coisinhas para fazer mas o livro já está praticamente pronto e a notícia é que Memórias de Empregado é o livro do mês de setembro era o livro que eu estava torcendo obrigado gente para vocês terem escolhido Memórias de Empregado ele voltou então a gente vai falar mais um autor italiano o Ítalo Esvevo não o Federico Tosi eu confundo sempre o Ítalo Esvevo com o Federico Tosi o Esvevo é de uma dosação bem sucedida o Federico Tosi a gente vai falar dele a tradução do Maurício Santana Dias é um livro pequenininho mas eu acho que extremamente representativo extremamente importante uma estrutura muito muito singular e é isso acho que a gente vai se comunicando pela rede pelo Facebook e queria agradecer aos que participaram que mandaram perguntas obrigada foi ótimo ler mais uma vez a delita boa noite obrigado tchau gente